No momento em que Peter está lutando contra o Duende Verde no escudo da Estátua da Liberdade, ele acerta um golpe no chão e deixa um amassado, mas esse amassado desaparece nas cenas posteriores. Quando o Duende Verde aparece pela primeira vez, o Dr. Octopus o chama pelo nome. No entanto, é estabelecido que as únicas pessoas que sabiam da identidade de Osborn eram o Peter Parker, seu mordomo e seu filho. No comecinho do primeiro filme, o pôster da Decathlon Acadêmica mostra a data da competição como 13 a 15 de outubro. Mais tarde, quando o Peter decide participar da Decathlon Acadêmica, a data é para um único dia, 14 de setembro. Quando o Peter vai lutar contra o Electro, ele se comunica através de seu celular, que ele prende com fita adesiva no peito. Mas, se reparar bem, a fita cobre a câmera do telefone, então eles não deveriam conseguir ver nada. Quando o Peter rouba o carro do Flash, ele dirige de maneira descontrolada e colide com uma fileira de bicicletas. Mas na cena seguinte, o carro está intacto, sem sequer um arranhão. Quando o Elie Carrier começa a cair, o visor dentro do capacete do Homem de Ferro mostra uma contagem regressiva de cerca de 15 mil pés. Alguns minutos depois, quando o Fury olha para um visor na ponte, a contagem começa em 18 mil pés e, em seguida, volta para 13 mil pés. Quando o Capitão América interrompe a briga entre o Homem de Ferro e o Thor, o Thor lança o Homem de Ferro a uma boa distância. Depois, ele bate no escudo e é jogado apenas a alguns passos. No entanto, quando a poeira baixa, o Homem de Ferro acorda ao lado do Capitão e na frente do Thor. Durante a Batalha de Nova York, o Homem de Ferro explode um Leviatã, que cai e atinge um táxi. No entanto, quando a câmera muda de ângulo, o táxi desaparece. Quando o Tony e o Steve estão cortando a lenha, vemos o Clint ao fundo levantando sua filha e a levando para casa. No entanto, na cena seguinte, ele é visto fazendo isso novamente. Depois que todos os Vingadores tentam levantar o martelo de Thor, ele está com uma bebida na mão. Na cena seguinte, que acontece logo em seguida, a bebida está sobre a mesa e sua mão está livre. Quando Thaddeus Ross está mencionando a destruição que os Vingadores fizeram, Tony Stark está sentado ao fundo usando sua aliança de casamento, mas logo depois a aliança desaparece. Durante a luta no aeroporto, os sapatos da Viúva Negra alternam entre salto alto e sapatos baixos. Nos créditos, o personagem Coronel James Rhodes é creditado como Tenente James Rhodes. Enquanto Stark e Peter Parker estão conversando no quarto, Stark tranca a porta, mas logo depois, sem que nenhum dos dois tocasse na porta, ela já está destrancada. Na cena de perseguição de carro, o Capitão América quebra o para-brisa de um carro e assume o controle. No entanto, em todas as cenas do carro depois disso, o reflexo da luz ainda pode ser visto no para-brisa. Quando o Capitão América estaciona seu carro no aeroporto, ele para colado à linha que divide as vagas. Mas ao sair do carro, o veículo está mais afastado da linha. Quando o Homem-Aranha pega o escudo do Capitão, ele usa sua teia para pegá-lo. Mas quando ele aterrissa no carro, a teia no escudo desaparece. Quando o Capitão e a Viúva entram na sala de computadores de Zola, eles descem vários níveis abaixo do bunker usando um elevador secreto. Após o ataque de mísseis, eles são mostrados a apenas alguns metros abaixo do nível do solo. Ainda nessa cena, Zola diz que foi preso em 1945. Mas, de acordo com a história, Zola é preso no mesmo dia em que Bucky desaparece, em 1944. Quando o escudo do Capitão América é descoberto, ele está impecável. Mas na luta final com o Caveira Vermelha, o escudo apresenta várias marcas e arranhões. Antes de Steve Rogers ser selado na cápsula para sua transformação em super soldado, dois braços de metal são posicionados sobre seus ombros. Mas, quando a cápsula se abre após a transformação, os braços desapareceram. Na cena do elevador, o primeiro par de algemas magnéticas que foi jogado contra a parede desaparece. Depois que Schmidt revela seu verdadeiro rosto, os dois começam a lutar e é nesse momento que o Caveira Vermelha soca o escudo do Capitão América, deixando um amassado. Logo depois, o amassado desaparece e, algum tempo depois, reaparece. Durante o discurso na Expo, o Tony está usando um terno risca de giz, camisa branca e gravata borboleta preta. Minutos depois, quando ele verifica sua toxicidade sanguínea logo após o discurso, ele aparece com um terno e uma camisa diferentes e sem gravata. Na cena em que a Pepper desce as escadas para ver o Tony trabalhando, enquanto a porta de vidro se fecha atrás dela, é possível ver o reflexo de um funcionário na porta. Quando o Tony Stark dirige seu Audi até o Disney Hall, não há placa frontal no veículo. No entanto, quando ele chega, a placa personalizada está claramente visível na frente do carro. Quando o Tony Stark está sendo entrevistado por Christine Everhart, seu cavanhaque é pequeno, fino e pontudo, e o bigode parece quase desenhado. Poucas horas depois, após dormir com ela, seu cavanhaque e bigode aparecem mais cheios e arredondados. Na Festa Beneficente, quando o Tony Stark pede dois martinis no bar, a garota à sua direita olha algumas vezes para a câmera por um instante. O desenho que o Deadpool está fazendo é diferente do que aparece no começo do filme. Pouco antes do Deadpool explodir, é possível ver que ele está usando crocs azuis, mas quando o Colossus vem para resgatá-lo, seus pés e pernas aparecem com botas pretas. Quando o Juggernaut faz o ônibus capotar, o Deadpool perde uma de suas armas que o Cable agarra no ar. No entanto, quando o Deadpool acorda, ambas as armas estão em seus coldres. Quando o Deadpool está prestes a passar pelos experimentos, ele remove a mordaça que inicialmente não está em nenhum lugar. Depois, ela aparece sobre o peito dele e conforme a cena avança, vai sumindo e aparecendo de novo. Quando o Wade e a Vanessa estão conversando sobre famílias, posição da mão dela varia entre os takes. Na cena em que o Cable e o Deadpool estão lutando juntos, é possível ver que não há ninguém nas costas do Wade. Porém, poucos segundos depois, aparece um cara atrás dele que leva um tiro do próprio Deadpool. No momento em que o Wade e a Vanessa estão tirando uma foto juntos, ele não está sorrindo. No entanto, quando a foto é mostrada posteriormente, ele aparece com um sorriso largo. Quando Teresa flagra o Jordan com a Naomi, a limusine desaparece e depois reaparece saindo ao fundo. Na cena em que o Jordan está explicando a origem dos Quaaludes, o Donnie derruba uma cerveja. Na cena seguinte, a cerveja reaparece, mas logo depois desaparece novamente. Na cena da caneta, o Jordan pede para o Brad vender a caneta. O Brad a pega, mas na cena seguinte, ele pega a caneta de novo. Ainda na cena da limusine, é possível ver a Teresa batendo a porta do carro duas vezes. Quando o Jordan está falando ao telefone sobre a Aerotime International, o Duane se vira para observá-lo. Na cena seguinte, ele está virado para a sua mesa. Depois aparece olhando para o Jordan novamente e logo em seguida, volta a estar virado para a mesa. No final, vemos ele olhando para o Jordan e se virando uma terceira vez. Enquanto o Donnie diz que não ia deixar outra pessoa ficar com sua prima, o cigarro que ele está segurando está quase todo queimado. Mas na cena seguinte, o cigarro aparece apenas pela metade. Existe uma cena em que o Jordan dá a Naomi um iate como presente de casamento, mas na cena seguinte aparece um modelo diferente. Quando Minerva pergunta ao trio porquê, quando acontece alguma coisa, eles sempre estão envolvidos, a cicatriz de Harry não está em sua testa. Após o Harry tirar uma colherada da poção da bacia, ainda resta uma quantidade visível. No entanto, depois que o Dumbledore bebe toda a poção, Harry pega um medalhão com a bacia completamente vazia. Quando Harry está preparando a poção da morte viva, no momento em que a poção de Simas explode em seu rosto, a posição da cabeça de Dino muda instantaneamente após a explosão. Quando Harry, Ron e Hermione acabam de deixar o fofo pela primeira vez e entram na área do dormitório, é possível ver os pés de alguém fechando o quadro. No momento em que Harry chega ao escritório da Umbridge, ela está alinhando uma única caneta que estava fora do lugar. Mais tarde, na cena, as canetas não estão mais alinhadas. Quando Harry leva Ron ao espelho de Ojesed, ao soltar sua capa e correr, é possível ver claramente o verde limão do lado de fora. Nas cenas em que Harry está de cabeça para baixo, com o trasgo segurando-o pelas pernas, sua cicatriz não aparece em sua testa. Quando Batman está fazendo uma videochamada, é possível ver nitidamente o Batman pela câmera frontal, mas, se reparar bem, ela está tampada com fita. Ainda nessa cena, é possível ver o Batman olhando para o telefone pelo reflexo dos óculos do Charada, o que seria impossível. No comecinho do filme, Bruce Wayne tira sua camisa e é possível ver uma grande cicatriz no ombro. Mas, logo após Alfred se machucar e ele começar a investigar as provas contra o Charada, a cicatriz desaparece. Quando Bruce sobe na moto pela primeira vez, suas mãos estão nuas, mas assim que ele chega à mansão Wayne, suas mãos estão enfaixadas. No momento em que Bruce vai falar com o Falcone, ele está jogando bilhar. Se você reparar na posição das bolas, elas mudam de maneira instantânea assim que o capanga passa. Quando Selina Kyle está abrindo o cofre, ela está usando luvas. Poucos minutos mais tarde, quando ela volta direto para o apartamento com o Batman, é possível ver que ela está com unhas longas, o que não teria sido possível de caber nas luvas.